Oi gente, o drama romântico Os Belos Dias oferece o que o cinema francês tem de melhor, um tratamento adulto dos relacionamentos humanos. Liderado por Fanny Yardin, o elenco talentoso tem à sua disposição personagens cheios de camadas. Ardain vive Carolini, uma dentista sem centona, ainda cheia de vitalidade, que se aposenta meio que contra a vontade. Suas filhas já estão mais do que criadas, lideram netos e ela fica deprimida sem ter o que fazer. Também não se anima nem um pouco quando uma de suas meninas a matricula em um clube para idosos, o Belos Dias. A rotina morna de casada que vinha levando a tempos é chacoalhada quando Carolini se envolve com seu professor de informática, Julián, um homem bem mais jovem que ela, interpretado por Laurent Lafitte. Por que você não faz o papel humanitário? Você sabe o que é o papel humanitário? Ah, bom? Por que isso funciona assim? Porque a gente tem tempo e a gente tem que dar, porque a gente não ganha mais a vida e a gente tem que dar para os outros. É um pouco simples o seu negócio. Patrick Chenet, que interpreta o marido traído de Carolini, foi indicado ao César de melhor ator coadjuvante. E Fanny Yardin recebeu uma de suas cinco indicações ao César de melhor atriz, que é o equivalente francês do Oscar. Fanny foi a última musa e companheira de François Truffaut. Atuou sob sua direção em A Mulher do Lado e de repente num domingo. Em Os Belos Dias, ela conseguiu um dos seus melhores papéis em anos. A estrela atingiu os cabelos de Louro porque, quando testou cabelos brancos, o resultado não agradou à diretora Marion Vernot. Fanny também precisou usar calças jeans, o que não costuma fazer de jeito nenhum, por achar que o jeans dá uma aparência de lenhador. Mas no fim das filmagens, a atriz guardou as calças como lembrança. Ótima sessão e até a próxima.